Olá, 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 pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma análise diária. Hoje, dia 26 de agosto, três minutos para fechar o pregão. Vamos lá. Disclaimer rápido, pessoal. Meu nome é Luciano Souza, sou um analista independente, sem certificação CNPI. Nenhum dos estudos realizados nesse tipo de tem caráter de cunho de indicação, não devem ser seguidos, replicados ou tomados como base. Tudo aqui é caráter totalmente educacional, tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao gráfico que hoje, meu amigo, teve de tudo, né? Teve de tudo. Para completar o parquinho, Rodrigo Maia foi denunciado pela PF agora no final do pregão e simplesmente, enfim, o mercado veio abaixo, né? O mercado veio abaixo. Colocar o volume financeiro aqui, pessoal. Vamos analisar o que foi que rolou hoje, que o negócio não foi brincadeira, né? Ah, inserir uma média móvel, 21 períodos. Prontinho. Então tá. Amigos, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Ibovespa gráfico diário. Ibovespa gráfico diário. Pessoal, Ibovespa gráfico diário. Nós temos uma tendência iniciada em junho de 2018, que já dura aí mais de um ano. Essa tendência, ela tem uma trend line, uma tendência de alta, bem marcadinha aqui, que tá marcada com imã, então tá no local certinho. E ela tinha alvo aqui, neste ponto. Ela foi tocada hoje. E junto dela tem a Fibo 618 dessa tendência semanal. O que é que eu quero falar com isso, pessoal? Ó, a Fibo estava em 95,983,65. A mínima de hoje foi 95,960,74. Então, a diferença de 23 pontos aí de precisão cirúrgica. Como é que ela tá fora da banda? Tá sim, senhor. Isso aqui, pessoal, dava toda a ideia de que a gente poderia ter um movimento autista nos próximos dias. Por quê? Porque a gente tem uma 200 aqui, a gente tem uma Fibo, a gente tem vários suportes aqui nessa região, que foi no início do ano, certo? O volume hoje foi mais baixo, então, pela teoria de Dow, quando chega próximo de um suporte relevante, o volume cai e, de fato, tá caindo. Ó, tá caindo, certo? Então, tudo aqui tava corroborando pra que nós estivéssemos chegando em um ponto de compra. Tanto é que hoje eu realizei compras, pessoal. Eu realizei compras, só que vai dar ruim. Por quê? Eu vou tomar stop. Já tô ciente disso, a menos que alguma coisa muito boa aconteça essa madrugada, de hoje à noite pra amanhã. Porque, pessoal, é uma denúncia contra o presidente da Câmara, que tem poder pra vetar, pra atrasar, pra dificultar votações super importantes pro Brasil, como é a reforma tributária, como é o Pacto Federativo, como dentre outras várias questões. E aí nós temos uma denúncia de fortíssimo escalão contra esta persona, no mínimo a gente fica com medo, né? Então, a menos que isso aqui seja chão de concreto usinado misturado com adamântium e tem um superman aqui por baixo segurando, amanhã é possível que a gente tenha queda. Bem possível mesmo. Mas vamos aguardar o que o gráfico fala, né? Falando tecnicamente, a gente tem um sinal de fundo aqui na minha visão. Bateu suporte, bateu 618, já tá esticado na queda, tá fora da banda, o volume caiu. Então, isso aqui na minha visão já mostra que a gente tem sim um sinalzinho de fundo. E vale frisar, pessoal, nós caímos direto 10% em 33 dias. Ah, Luciano, mas só que nós subimos 20% em 39 dias. É, mas olha aí, nós subimos 19,5% em 38 dias e põe. Em 33 a gente já caiu 10%, entendeu? Então, será que vai querer cumprir essa simetria? Não sei. E acho que é interessante a gente fazer uma análise aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Anual. O Ibov, ele estava com uma valorização em relação à máxima do ano passado. Chegou a ter uma valorização de 20%. Agora nós estamos com uma valorização de 9%. E tem risco de devolver mais. Então, vale ficar de olho aí que o sistema não está fácil, nem um pouco fácil, tá bom? Nem um pouco fácil. Mas, enfim, tecnicamente a gente tem um sinalzinho de fundo. Tem uma 200 aqui por baixo, o volume está caindo e tal. Dá uma ideia de que a gente pode sim ter um respiro. Se isso irá acontecer, é outros 500, pessoal. Aqui a gente trabalha com probabilidade. Esse canal de baixa foi perdido, foi sim, senhor. E vamos ver o que vai acontecer aí. É sugestivo a repique? É sugestivo a repique. Só que com essa maré de coisa ruim que está acontecendo, é meio complicado a gente pensar nessa possibilidade, né? Então, é isso, pessoal. Deixa eu ver um volume aqui. Deixa eu colocar uma VWAP mensal aqui. VWAP mensal, que eu quero tirar uma dúvida mensal. Cadê o VWAP? VWAP, VWAP. Está aqui. Não, essa é a média móvel de 9 períodos. Cadê o VWAP? Não está aparecendo. Está aparecendo só no Ultra Day? Não, a 200 está aqui. Cadê o VWAP? Puts, não pega. Que fofo, hein? Não pega. VWAP no gráfico do IBOV. Triste. Bom, enfim, é isso que nós temos, pessoal. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o fato é que hoje foi um dia bem... Nós estamos falando de uma queda no IBOV em três dias de 5,40%. Percebe que nós batemos uma, duas, três fibos em sequência. Isso é muito expressivo. Mas muito expressivo, entendeu? Muito expressivo mesmo. Vamos falar agora do índice. O índice foi, putz, foi feio a situação, né? Porque, veja bem, nós tínhamos aqui um canal de baixa, bateu na FIB 618 na sexta-feira, hoje deslanchou, o volume foi mais baixo, verdade. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma análise com vocês que é o seguinte. Esse gráfico, ele está ajustado, tá? Ele está ajustado. Se eu tiro o ajuste, olha que interessante. O mercado hoje bateu 618 e agora fecha em cima da 200 aritmédica. E se eu mudar isso daqui para uma exponencial, foi tocado milimetricamente. Mas milimetricamente. Então, é sugestivo a repique. Se nós teremos, é outra situação. E vale frisar que nós estamos em queda livre de 7 mil pontos. 7 mil pontos, meu amigo. Direto. Porque direto. Pois é. E desde aqui, nós estamos com 11 mil pontos. Isso é um acerto e tanto para a minha carreira como analista, porque eu cantei isso aqui, aqui, pessoal. Falei para vocês das possibilidades e tal, e cá estamos materializados. Então, vale ficar de olho aqui, que a gente tem bastante coisa para ser feito aqui no índice. Está sugestivo a repique, está, mas vamos esperar o mercado falar, pessoal. Com esse deslanche aí do Rodrigo Maia. E vale algo interessante. Está vendo aqui que o índice fechou em 95,895 e que o IBOV fechou a 96,429? Quero fazer um exercício aqui com vocês, é o seguinte. O índice, pessoal, o que ele é? Ele é o IBOVESPA, mais a taxa de juros do período. Então, quando nós temos... Nossa, esse punch é porcaria, viu? Ele abre direito quando ele quer. Aí, agora abriu direito. Vamos lá. A linha básica aqui do que é índice, o que é dó, o que é IBOV. Acho que aqui está bom. Deixa eu ver se é aqui. Pessoal, vamos lá. Triângulo superior é o índice, triângulo inferior é o IBOV. Aqui é o início de contrato. IBOV e índice. Por que existe essa amplitude aqui? Essa amplitude se chama I. Esse I é a taxa de juros, I igual a taxa de juros do período. Ok? Então, como o nosso índice vence bimestralmente, no começo do contrato nós temos dois meses de taxa de juros. À medida que o tempo vai passando, essa taxa de juros vai caindo. E aí, em algum local próximo do vencimento, a gente tem um encontro entre a reta do IBOV e a reta do índice. Essa diferença entre eles se chama de contango. Contango. Quando existe essa diferença positiva, IBOV aqui, índice aqui. Isso é uma diferença positiva. Agora, quando existe uma diferença negativa, que é o que a gente está vivenciando hoje, e vale frisar que é bem raro de acontecer, isso se chama de backwardation. Que é quando o índice está abaixo do IBOV, que é justamente o que está acontecendo agora. Índice 95,895 e IBOV em 96,429. Isso implica que amanhã, ao menos tecnicamente falando, matematicamente falando, existe uma possibilidade imensa do índice abrir com gap de alta. Se vai acontecer é outra história. Mas aí você me pergunta, como assim, Luciano, gap de alta, se está tendo tanta notícia ruim? Por que nós estamos em início de contrato, pessoal? Nós estamos em agosto, o contrato do índice só vai vencer em outubro. Se ele só vai vencer em outubro, isso implica que nós ainda temos taxa de juros por período. Dessa forma, o índice tem que estar acima do IBOV. Isso é matemática. O índice tem que estar acima do IBOV, porque o índice é um derivativo do IBOV. E se o IBOV está em 96,430, o índice, no mínimo, tem que estar em 96,430, mais a taxa de juros do período. Então, quando a gente tem aqui um índice em 95,495, isso implica que a gente está com um spread negativo de 600 pontos. Isso mostra que nós estamos tendo uma taxa de juros negativa, o que não é o fato. Certo? A nossa taxa de juros está em 6%. Selic. Selic over 5,90%. Então, amanhã, a probabilidade de um gap de alta é grande. Ou, como o amigo Vidal lá do AGN bem comentou, o índice pode abrir de lado e a IBOV vai abrir com uma pancada para baixo que, meu amigo, vai ser com gosto. Vai ser com gosto, entendeu? Existem essas duas possibilidades. Então, veremos o que irá acontecer. Tá bom? Falando de dó agora, pessoal. O dólar bateu uma resistência. Está em uma região de resistência. Certo? Nos 60 minutos... Olha essa simetria de V. Que absurda, né, pessoal? Nos 60 minutos está sugestivo a uma queda. Porém, temos que aguardar, pessoal. Vamos aguardar para ver. E eu quero fazer um exercício aqui. Deixa eu tirar o ajuste para ver como é que isso aqui está. No ajuste, já rompeu. No ajuste, já rompeu. E no ajuste, ele já está quase chegando na próxima resistência. Olha lá que interessante. Na verdade, ele chegou, né? Aqui, pronto. E chegou. Ele está em uma região de forte resistência quando o gráfico não fica ajustado. E o gráfico sem ajuste, ele está aqui nessa região de resistência. Aqui é o gráfico ajustado, né? O anterior era gráfico sem ajuste. Vale frisar que está com o volume mais baixo. E eu quero fazer um estudo aqui com vocês, pessoal. Que é isso aqui, ó. O gráfico IFR, está vendo essa divergência de topos aqui? Topos mais baixos com o mercado mais alto. Então, isso aqui mostra uma divergência de topo. Está chegando a hora de uma queda, eu não tenho dúvidas. Quando ela vai ocorrer, é outra história. Aqui no MACD é a mesma coisa. Percebe que o mercado continuou subindo, mas o fôlego do mercado, não. Então, vale ficar de olho aqui para... Ó, a mesma divergência que aconteceu aqui, ó. O mercado continuou renovando o fundo com o morro mais baixo. Agora, continua renovando o topo com o morro mais baixo. A gente coloca isso aqui nos 120 minutos. Ó lá. Ó, aqui teve um morro. Aí, aqui teve um morrinho. Morrinho. E agora, um morro médio. Então, mostra uma divergência de topos, entendeu? Então, não vale ficar de olho nisso aí. Que vai ter uma hora que esse dólar aqui vai dar uma despencada até pela distância da média. Não tenho dúvidas. Percebe que aqui, ó, o dólar se distanciou 172 pontos da média. E depois ele voltou para encontrar a média subindo 81 pontos. E agora, nós estamos com uma diferença de 180 pontos para a média. Quanto será que o dólar vai ter que cair? Veremos, né? É aí que está o X da questão. Veremos, tá bom? Deixa eu ver como é que está o... O indicativo. Opa, não. Swing trade. É, o ABV dele também está mostrando divergência, né? Está mostrando divergência bem como mostrou aqui, ó. Está vendo que ele vinha fazendo fundos mais baixos nessa queda do dólar? E aí, aqui ele rompeu e ficou de lado. Enquanto o dólar ficou aqui renovando fundos. Aí, ele deu esse spike para cima rompendo a média de 21 períodos do OBV. Levando o mercado acima. Agora, está fazendo uma divergência de topo. E está dando... Mas, lógico, rompeu o topo anterior. Isso aí, não tenho dúvidas, entendeu? Mas, agora, a gente precisa esperar o próximo fundo para ver o que o mercado vai fazer. Tá bom? Mas, é que a gente está sugestivo a qualquer momento ter um tombo aí. Isso aí, estamos sim, senhor. A questão é quando, né? Time agora. Agora é time. Vamos lá, pessoal. Agora, falando BOVA11. BOVA11 está aqui, tocando milimetricamente o 618. 618 a 200 está aqui por baixo. Deixa eu tirar o ajuste aqui para ver como é que ficou. Não, BOVA não tem ajuste, né? Então, tá. Então, nós estamos aqui tocando 618 milimetricamente. 618 estava em 92,46. E quanto que foi hoje? 92,42. Então, batido 618, tem uma 200 aqui por baixo. Vale frisar aqui que o EFR já está mais baixo. Vamos ver como é que foi o volume aqui. O volume é bem reduzido hoje. Bem reduzido, entendeu? Bem reduzido mesmo. Ok, falando do IBRA, pessoal. 50% batido tem mais espaço para cair? Tem. Mas eu acho que já está quase chegando a hora do repique. Vamos aguardar, né? IBXX, a mesma coisa. Índice de comércio. Índice de comércio perdeu o topo anterior. Já está aqui na banda baixa de Boilinger. Vamos ver o que vai fazer o volume bem mais baixo. IBX. IBX está fazendo o que eu não quero. Que é o quê? Ficar nesse range aqui, porque isso aqui dá uma ideia. E já tem o ombro, o cabeça, o ombro aqui esperando para ser acionado. Se perde essa neckline aqui, pode levar o mercado mais embaixo. E o volume hoje foi bem mais forte na venda. Então, fica de olho aqui. E fix. Fazendo a mesma coisa, trabalhando aqui nesse range. Acho que já tem que tirar essa LTA daqui. Está trabalhando esse range. E vamos ver o que o mercado vai fazer. O volume mais alto hoje também. E FNC, volume mais baixo. Tocou essa parede inferior do canal. Quase que milimetricamente, mas tocou. Teoricamente, tem mais espaço para cair para o meio a um oito dessa pernada semanal. Só que estamos já numa região sugestiva. Deixa eu fazer uma análise de tempo aqui. Ele demorou 38 dias para subir. E quantos dias para descer? Ele me mostra? Mostra. 33 dias. Calculadora. 38 dias para subir. Vezes 6,18. Não, espera aí. 38 vezes 61,8%. 23 dias. Não, não é correção no tempo. Porque ele já está em 33 dias de queda. Ok? E governança? Bateu 50%. Já veio abaixo do topo anterior aqui. O volume mais reduzido. E met. E met. Continua sua escalada baixista. Bateu, bateu, bateu nessa região de 200%. E está querendo ir lá no 261. Mostra onde tem mais lenha para queimar. Ok? Deixa eu colocar isso aqui no gráfico semanal. Deixa eu ver aqui. Não. Está mais embaixo. Seria esse fundo. É isso aí. Olha lá. Esse fundo vai estar dentro dessa região aqui. E tem uma 200 aqui no semanal. Que já está protegendo o preço aqui. Se perde essa 200 aqui, o trem fica feio. Ok? O trem fica feio demais. Tá bom? Imóvel, pessoal. Imóvel é o setor que mais tem espaço para cair. Ele está trabalhando em 1.35 e a 200 está lá em 1.902. Então, tem muito espaço para cair. Falando em si, interessante que o Indie Flute fechou 950. Legal. E o DOL fechou 155,50. Quanto que vai ser o ajuste? Ajuste do DOL 151 e do Indie 96,718. Viu? Olha quanto é que vai ser o ajuste do Indie para hoje. 96,718. Em relação ao que fechou. 95,950. Aqui está certo. Por quê? Porque está acima do IBOV. Entendeu? Então, quem comprou nessa queda lá nos 95,500. Já está ganhando mil pontos de cara em relação ao ajuste. Linda a operação para quem comprou. E eu sei quem fez isso aí. Então, parabéns aos amigos aí. Beleza? Vamos agora falar das middle caps. Bateu milimetricamente o 618 e mostrou já. Interesse comprador aqui também está esticado na queda. Small caps tem espaço para cair, pessoal. Tem espaço para cair. Está aqui tocando 38,2. E aí agora vamos ver o que o mercado vai fazer. Se ele vai de fato concretizar essa queda, materializá-la ou vai negar. Utilidades. Está aqui dando toda a ideia de ombro, cabeça a ombro. Você aciona essa neckline e joga o mercado embaixo, que é uma figura de inversão depois de uma subida dessa, pessoal. Então, muito significativo. Muito significativo. Ok? Só que também pode estar fazendo igual fez aqui. Ombro, cabeça a ombro. e depois vai para cima. Então, gostaria que isso fosse o caso agora. Certo? Falando das blue chips. Ambev. Ambev está aqui a sua escalada. Imagino eu que para buscar essa LTA... Deixa eu ajustar ela aqui certinho. Estou muito perfeccionista ultimamente. Aqui. Acho que sim. Beleza. Não. Espera aí. Aqui. E aqui. Pronto. Ah, isso aqui mostra ainda um espaço de 3,60 para cair. Será o caso? Vamos ver. Eremos. O ponto aqui já está bem esticado na queda. Deixa eu fazer uma análise semanal disso aqui. Só por desencargo de consciência. Daqui para cá. 6,18. Está aí. 6,18. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Bateu hoje, né? Vamos ver se vai ter resposta compradora. B3 é ser a... BBAS, né? Brigando aqui nessa região de suporte de novo. Brigando aqui nessa região de fundo anterior. Se perde aqui, tem um espaço. Mas é complicado perder essa região porque tem suporte aqui. Tem suporte aqui. E se perde aí, projeta aqui nesse eixo desse W em R$29,00. Meu pai amado. BBDC4. BBDC4 dá uma ideia. Opa, não está ajustado esse negócio, né? Agora sim ajustou. Será que BBAS não estava ajustado? Também não estava ajustado. Ah, está aqui. Está batendo nessa região aqui, pessoal. Não estava ajustado. E Ambev? Ambev está ok. Beleza. Certo? Então, BBDC4 está aqui. Bateu essa trendline que vem desde lá de junho de 2018. E está aqui. Bateu lá. E agora? Vamos ver, né? Tem uma linha de retorno aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem, mas eu acho que não faz sentido, né? Vamos ver, né? Já está com uma certa distância para 21, né? Estamos aí falando de 5% de diferença para 21. VWAP mensal também está lá em cima. Tem gap no meio do caminho, volume está mais baixo. Vamos aguardar para ver se vai consolidar este suporte aqui, tá bom? YouTube, pessoal. YouTube está aqui. Finalmente tocou 618 hoje e deixa o martelo. Deixa o martelo. Se vai acionar é outra história, né? Aqui, deixou, deixou. Não está ajustado isso aqui, né? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Agora está certo. Agora está certinho. O canal de alta é bem definido aqui, né? Deixou o martelo hoje. Deixou o martelo. Tem aqui uma LTA, que eu deixei secundária aqui, ó. Que ela liga esses fundos, né? Deixou aqui, ó. Está aqui nessa região e deixou o martelo hoje, né? Vamos ver o que vai ser feito amanhã. O JBS. O JBS segue a sua escalada. Ela vem reduzindo fortemente o seu ímpeto, né? Eu imagino que vá buscar essa LTA, mas ainda é cedo para falar disso. Ainda é cedo. Essa perna não teve correção. Então, a gente pode calcular em cima dela. Aqui, ó. Está no 50%. Chegou na 21% aqui. Parece que entrou força compradora. Vamos aguardar para ver, né? Vamos falar agora da Petro 4. O Petro 4 está aqui na região de suporte de novo. Certo? E vamos aguardar para ver o que vai ser feito. Ok? Ajustado esse gráfico aqui. Está, né? Acho que sim. Deixa eu olhar aqui. Ajuste. Split agrupamento. Pronto. Agora sim, ajuste e está ok. Beleza. Sambi 11. Sambi 11. Não sei por que está estranho aqui, mas está bom. Sambi 11 também brigando em uma região de suporte. Bem brigado. Fechou esse gap aqui. Vamos ver o que vai fazer, né, pessoal? Vamos ver o que vai aprontar a Sambi 11. Ok? Falando de vale 3. Vale 3. Caindo. Não é novidade. Dá a ideia de que vai vir buscar a parede inferior desse canal. Dá essa ideia. Porém, é muito cedo para falar ainda. O que foi venda aqui, eu não tenho dúvidas, né? Estamos falando de 7%. No acionamento desse N. Ok? Por enquanto, nada para fazer. Certo? Ok. Vamos falar agora das commodities. Boi gordo. Boi gordo está aqui batendo a parede superior. Está querendo romper. Eu espero que rompa. Acréscimo de volume quando chega próximo de resistência é algo muito interessante. Então, show de bola. Está dando ideia de que vai. Vamos ver, né? Milho. Milho finalmente deu uma acordada. Porém, o volume está caindo. Isso não me empolga. Então, vamos aguardar. Café. Café. Depois desse martelinho aqui, está mostrando alguma resiliência acréscimo de volume hoje. Vamos ver se vai, né? A soja. A soja caiu com vontade na sexta-feira. Hoje, ela já abre com gap aqui em cima com acréscimo de volume. Então, fica de olho na soja. Beleza? Vamos taxa de juros, pessoal. Taxa de juros rompeu essa consolidação aqui que nós falávamos. Com acréscimo de volume, então, ficar de olho aqui. Tem uma... Ó, onde ela parou hoje, né? E ficar de olho aqui nessa... Aqui. Ficar de olho aqui na taxa de juros. Ok? Falando da carteira da B3 hoje, maiores variações do dia. MRV. Setor imobiliário, né, pessoal? Tem muito espaço para cair. Está aqui de novo no 100%. Teoricamente... Opa. Tirar o ímã. Teoricamente, teria espaço para cair até a região dos 1449. Veremos se ou fará. Ok? Vou colocar isso aqui no semanal. Quero tirar uma dúvida. Onde está o topo imediato anterior? Por aqui, né? Exatamente lá na mesma região. Será que está buscando esse topo anterior? É possível. Ok? Falando da qual 3, pessoal? Qual 3? Está aqui brigando. Só que remete uma ideia de espelhamento. Que aí acionaria na perca disso aqui. E aí daria um short violento com um upside de 14%. Via varejo. Via varejo. Via varejo. Está aqui de novo na região do meia 1.8. E tem que ficar de olho. O que se perde essa região aqui. Faz um pivô de baixo violento para baixo. Croton 3. Não quer saber de parar de cair. Não quer saber. E dá a ideia de que isso aqui foi um falso comprimento dessa consolidação. E que remete a esse gráfico aqui nos 839. Será? Possível. Vamos ver. Smiles. Smiles subiu forte na sexta-feira. Foi a única que subiu hoje e devolveu com engolfo, né? Então, ficar de olho aí. O que mais? É let 3. É let 3. Dê essa estrela cadente na sexta-feira. Hoje aciona e está vindo, né? Gol 4. Gol 4. Continua o seu caminho. Nesse topo duplo lindo que nós identificamos. Que já acumula uma queda de 27%. E tem upside para 29.44. Tranquilo. O edge 3 já parte aqui o 38.2. Tem caminho aqui no 50% e no meio a 1.8. Se ele 3... Se ele 3 rompeu aqui a região do meio a 1.8 e está aqui já brigando na banda de Bollinger e tem topo anterior aqui, né? Tem topo anterior aqui. Tem topo anterior aqui. Vamos ver se vai segurar essa região aí. Azul 4, mesma coisa da Gol, né, pessoal? Está aqui. Tem mais espaço para cair. Então, vamos aguardar. Gol 4. Gol 4 não quer saber de... De parar de cair. Deixa eu olhar o gráfico semanal aqui. E tem mais espaço para cair. Tem mais espaço para cair. Aqui e aqui. E ela já rompeu, né? Isso que é interessante. Ela já rompeu esse canal de baixo. Isso mostra a potência que está esse papel para baixo. Papel que já valeu 40 e poucos reais, né? Que coisa absurda. Mas é isso aí. Ok? O GPA. O GPA. Tem aqui uma ideia de que pode ser um dado, mas não me passa muita confiança não, pessoal. Na verdade, isso aqui foi um clássico 9.3 do Larry Williams, difundido pelo nosso querido Palex aqui no Brasil. E está aqui mostrando claramente 6% de lucratividade. Fleury, Fleury, Fleury. Tentou romper, só que deixou enforcado fora da banda, fechou dentro e agora devolve. É isso aí. E GTA 3. Está aqui tocando 38.2 e tocando aqui a região do topo anterior. Então, ficar de olho no papel. Agora das altas, né? Se é que teve. Embry 3 de lado. Nada para fazer. Se é o 3, nada para fazer. JBS já falamos. SUSB. Também nada para fazer, né, pessoal? Depois de uma queda dessa, assim, o alvo, 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 alvo da SUSB está aqui em 26, 25. Vamos ver se chega, né? E CSR e O3, depois de romper, dá a ideia de falso rompimento. Isso aqui não é legal, tá? Isso aqui não é legal. E vamos ver se volta, né? Vamos ver se consegue trabalhar em positivo de novo. Ok? Vamos falar agora lá do mercado de fora? Vamos, sim, senhor. Sim, senhora. Ah, não, já está aberto. Meu trading view aqui, a gente só tem que ver o fluxo, né? Fluxo, eu sei que o gringaiada anda tirando mais dinheiro nosso. E tirando, e tirando, e tirando, como se não houvesse o amanhã. Ok? Estou abrindo a segunda tela aqui, pessoal. E já passo para vocês, enquanto isso, eu já tomo um café. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu analisar as bolsas lá de fora. Pronto. Vamos lá. EWZ, amigos. EWZ perdeu o suporte. Perdeu o suporte da IDED que vai vir aqui. Da IDED que vai vir aqui. E aí estamos falando de uma queda expressiva, bem expressiva, ok? Se amanhã trabalha dentro da IDED falso com pimento. Então, vamos aguardar para vir, né? Deixa eu só fazer um exercício aqui, pessoal, que eu quero tirar uma dúvida que me corrói desde a manhã. Daqui para cá. Ok. E aí eu tenho aqui o... Cadê, 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 cadê? 78,6. O mercado está em cima. Olha lá. O mercado está em cima do 78,6. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Pronto aqui. Graficamente falando, tem espaço para cair. Porém, é aquela coisa, né? Do jeito que rompeu aqui, pode estar rompendo aqui. Veremos. Vamos começar a analisar as ADRs também, pessoal, que é um ótimo parâmetro para a gente. ADR do YouTube. Fez o martelinho. Ok? Fez o martelo. E dá a ideia de compra. Volume acima da média. Extremamente sobrevendida. E vamos ver se vai consolidar. Bradesco. Bradesco. Está feio. Doji. É um spin top, né? Mas bateu aqui uma região de forte, 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 forte suporte. Então, vamos ficar de olho aqui no papel, tá bom? Vale. Vale sem chão, né? Lá na ADR já está mais baixo do que Brumadinho. Em Brumadinho ela veio até 11,08 e está trabalhando em 10,28. Então, está extremamente descontada a Vale. Extremamente descontada. Dá uma ideia de que remete nesse fundo aqui, mas vamos ver se vem, né? Petrobras. PBR. PBR também perdeu essa trend line aqui. Está caindo de forma violenta e dá a ideia de que vai vir aqui no 12,33. Ok? 12,33 e tem aqui essa região de alvo. E por fim, Ambev. Ambev caiu de forma forte. Olha essa ilha de reversão que absurdo. Violento, né? Pois é. Dá a ideia de que pode vir aqui. Os gringos estão pesando demais na venda, né, pessoal? Muito mesmo e sobrevendido. Todos os papéis extremamente sobrevendidos. SP500. SP500. RARAMI. Clássico. Clássico, clássico. RARAMI. Sinal de fundo, sim, senhor. Só que dá até uma ideia de fundo triplo aqui, né, pessoal? Dá uma ideia de fundo triplo, só que a gente tem a aguardar para ver, né? Tem que aguardar para ver. Vamos ver se rompe essa LTB aí e tal. Fez um topo mais baixo, sem sombra de dúvidas. E tem aqui essa região de suporte. O avista suporte é o... Esse lá é o avista, esse aqui é o futuro. O futuro está dando uma espécie de pinça, né? Está dando uma espécie de pinça e vamos ver se consolida, né? O ponto é que faz um marabuzo bonito. Bonito mesmo. DJI. Dow Jones Average também, um RARAMI. Dá a ideia de que encontrou o piso aqui. Toca uma, toca duas, três, quatro, cinco vezes e não rompe. Dá a ideia de que tem tudo para subir. NASDAQ Composite. Exatamente a mesma visão, ok? NASDAQ A Vista, NASDAQ Futuro, também forte o volume. E com essa virada fenomenal que teve essa madrugada, todo esse enrolo aí do Trump com a China, né? Novela mexicana, isso aí já... Acho que já está passando dos limites. Na verdade, já passou dos limites tem muito tempo, né, pessoal? A gente tem que ser franco nisso aí, que já passou dos limites tem muito tempo. VIX, 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 VIX. Subiu forte, subiu ao longo da madrugada, mas cai, né? Só que aqui ela, né? Correção na parte alta dá a ideia de que vem paulada para frente. Mas não dá para negar o topo mais baixo. Se isso aqui consolida topo, acho que uma espécie de chute estar aqui, vamos ver se consolida para dar uma queda mais forte. A China, como eu havia dito a vocês na sexta-feira, era praticamente certo como o 2.024 queria abrir em gap de baixa. No domingo de madrugada e foi isso que fez. Abriu com gap de baixa e voltou para dentro do triângulo. Só que com essa movimentação de hoje, pessoal, não sei, acho que pode romper aqui de novo essa madrugada. Veremos. DAX. DAX fez um Harami. Está bonitinho aqui o Harami. Vamos ver se aciona, né? Futsi não abriu hoje, então não conta. EURUSD. EURUSD abriu e forte baixa e se valorizou ao longo do intraday. Ok? Volumaço. DXY. DXY dólar contra o sexto das seis principais moedas do mundo. Países desenvolvidos. Está aqui trabalhando nessa espécie de alargamento. Caiu forte na sexta-feira. Hoje já sobe legal. Ok? Já sobe legal, mostrando apetite ao risco dos investidores. Índice emergente subiu, mas o Brasil não... Né? Tipo, contável. Índice emergente subiu. E... É um Harami. É um Harami. Corpo vermelho, mas é um Harami. E vamos aguardar agora para ver se vai acionar e tal, né? Ponta que dá uma ideia de fundo triplo aqui e que pode acionar aqui. Até dá para ler isso aqui como ombro, cabeça, ombro, né, pessoal? Ombro, cabeça, ombro. Se acionar essa mark line aqui, pode levar o mercado a cima. O ouro faz, finalmente, um padrãozinho de topo bonito aqui. Faz um padrão de topo bonito, que é a Shooting Star com volume legal. Então, dá a ideia de que pode ter um movimento corretivo aqui no dólar. Veremos. Crude Oil. Branch. Subiu forte ao longo da madrugada, mas caiu. Hoje de manhã está em alta, né? Mas devolve no intraday. Ah. Por enquanto, eu não vejo nada aqui. Nada. Remete uma ideia de ombro, cabeça, ombro aqui, mas, enfim. Nada por enquanto. Por enquanto, nada. Tinha uma LTA aqui que foi perdida já na sexta-feira. Hoje, será que foi pullback e voltou a cair? É possível. Caiu, voltou. Olha onde é que tocou. Inversão de polaridade, né, pessoal? Isso aqui era resistência. Agora, isso aqui era suporte. Agora, é resistência. Será que foi lá tocar para voltar a cair? Veremos. E FR continua na sua trend line de baixo. E o Crude Oil WTI fecha um spinning top? Aqui, acho que não pega mesmo a leitura, porque está mais técnico, né? Mas vamos aguardar para ver o que é que o mercado vai fazer, tá bom? Vamos aguardar. E por fim, agora, amigos, vamos analisar o minério e a taxa de juros. E o fluxo, né? Fluxo na taxa de juros estrangeiros. Uou! Uou! Uau! Estavam vendidos em 1.440.000, foram para 1.421.000, reduziram mais de 900 milhões no dia 22 e reduziram mais no dia 23. Olha esse gráfico, olha essa queda aqui expressiva. Interessante. Comecei a gostar desse negócio. Comecei a gostar. Interessante. Será que veremos eles virando para o positivo? É possível, possível, possível. Veremos. Contratos futuros de BOV. Eles estavam com 127, foram para 130. Quase 3.000 na venda. E numa vista, estavam com 9 bi. Foram para 10,5 praticamente. Mais 500 milhões de venda de venda aí, pessoal. É surreal, né? Que 100 milhões? Isso aqui a gente está falando de... Estavam com 9 bi. Foram para 10 bi e 400. 1 bi de venda no dia 21. 1 bi de venda no dia 21. Então, no dia 22 também teve, mas eu não vou abrir aqui. Eu sei que eles retiraram no dia 22, mas 400 e tantos milhões. Então, eles estão vendidos em 11 bi, ok? E no dólar, eles estavam comprados em 78 e reduziram para 70 na sexta-feira. Que interessante, hein, pessoal? Que interessante. Legal mesmo. Será que a gente vai ver eles terem uma redução mais expressiva no dólar aqui? Dólar e a taxa de juros estão me chamando a atenção. Vamos aguardar, né? E, por fim, o minério caiu 2,40%. Não encontra chão minério. Simplesmente não encontra chão. Esse aqui é o gráfico diário. Como sabemos, tem dois candles por dia lá. Coisa mais estranha do mundo, mas tudo bem. E é isso, pessoal. Está aqui, está caindo. Sem chão, por enquanto. Deixa eu ver se a gente aumentar isso daqui. Olha lá. São as duas, quatro, seis semanas seguidas de queda. E nem sinal de querer voltar, não. Nem sinal. Tá bom? Amigos, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Desejo a todos excelentes estudos. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Que essa semana possa ser uma semana abençoada. Lembrem-se, pessoal, que o mercado, ele é cíclico. Ele cai, ele sobe, ele sobe, ele cai. Aproveitem os momentos para testar a sua mente. Como assim testar a sua mente? Quando cai, nós temos aquela predisposição a ficar com medo. E é natural ficar com medo. Mas lembrem-se daquela velha frase. Compre entre bombas, venda entre violinos. Compre no pânico, venda na euforia. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui. Um forte abraço. Um forte abraço.